Olá, está precisando adicionar legendas em seus vídeos no programa de edição de vídeo da Venture Resolve? Vou te mostrar nesse vídeo um procedimento que vai dar super certo para você usar legendas no seu programa de edição de vídeo da Venture Resolve. Vamos aqui para o computador. Bom, vou te mostrar aqui alguns procedimentos para você poder adicionar sua legenda aqui no programa de edição da Venture Resolve. Primeiro, você vai adicionar o seu vídeo aqui e vai fazer a edição dele, tudo normal. Deixar ele só no ponto para poder receber a legenda. Depois de ter editado aqui tudo ele, está só no jeito, você vem na opção de exportar e escolhe aqui uma das formas que você usa para exportar o seu vídeo. Vou selecionar aqui o 1080p mesmo. Vamos adicionar aqui a fila de renderização. Aqui está ele, vamos clicar aqui para iniciar a renderização desse vídeo. Vamos aguardar ele ser salvo aqui no nosso computador. Pronto, já terminou aqui de renderizar o vídeo. Agora nós vamos usar aqui o programa de edição de vídeo CapCut. Ele é um programa gratuito para edição de vídeo. Se você não anotei no seu computador e quer instalar, eu vou deixar na descrição do vídeo logo abaixo o link de um vídeo que eu mostro como baixar e instalar esse programa de edição de vídeo, que é o CapCut para PC. O vídeo é de 1 minuto e 30 e dá para você assistir tranquilo e fazer o download. Bom, agora vamos adicionar aqui o nosso vídeo, o CapCut. Pegar ele aqui na área de trabalho, o vídeo que eu salvei lá do DaVinci Resolve. Adiciono ele aqui na timeline do CapCut. Aqui é super simples, você vai vir na opção de texto aqui, e aqui nós temos a opção de legendas automáticas. Basta clicar nesta opção, aqui está o idioma inglês, eu vou selecionar aqui Português Brasil. Clico aqui para criar. Ele vai criar de uma forma muito rápida aqui as legendas que precisamos. Já criamos aqui as nossas legendas. Você vai vir aqui na opção de exportar e vai salvar aqui o seu conteúdo. Vou colocar aqui Teste 1, só um exemplo. Põe aqui, eu vou selecionar onde eu quero salvar no meu computador. Ele vai selecionar essa pasta aí. Eu já tenho aqui o caminho que é no meu disco D. Eu vou buscar esse conteúdo lá no meu disco D. A resolução você vai colocar conforme do seu vídeo. O meu está aqui em personalizado, que eu uso, mas o seu vai estar recomendado. Vou deixar da forma que está o seu, recomendado também. Aqui é simplesmente clicar em exportar. Você vai aguardar até terminar aqui. Pronto, vou dar aqui um OK. Ele vai gerar para você aqui em salvo, o endereço onde foi salvo. No meu caso aqui, o disco D, meus arquivos e tal, a pasta que eu selecionei. Ele vai criar uma pasta dentro dessa pasta e vai ter essa numeração que vai aparecer para você. O meu está aparecendo 0307. O seu pode ser outra numeração aí, tá? Dependente de cada arquivo, ela muda. Eu vou abrir aqui a pasta aqui. Vou aqui no meu disco D, meus arquivos. Ele está aqui dentro dessa pasta aqui, ó, que eu criei. Aqui está o vídeo. E aqui está a pasta. Eu vou abrir ela. E vai aparecer aqui o conteúdo que você fez. No meu caso aqui, aquele é 0307. Lembre bem que o senhor vai ter o caminho aqui para você onde você selecionou para acessar. O meu está aqui 0307, que foi nessa pasta aí que nós chegamos aqui, ó. Aí você vai abrir essa pasta e você vai pegar apenas esse arquivo aqui, ó. Então, você vai copiar isso daqui e adicionar. Vou adicionar aqui na minha área de trabalho para ficar mais fácil para vocês aí, ó. Vou colocar aqui na área de trabalho. Vai ficar na descrição do vídeo logo abaixo o link deste site que nós vamos converter esse arquivo que acabamos de salvar aqui na nossa área de trabalho, lá do programa de edição de vídeo CapCut, para o formato de legenda .srt. Você vai vir aqui e escolher ficheiro. Vai buscar no seu computador onde se encontra esse conteúdo. Aqui está ele, ó. Vou abrir. Pronto. Ele já foi reconhecido aqui. Você vai clicar aqui em gerar, para ele poder gerar. Aqui você pode renomear da forma que você quiser. Eu vou colocar aqui, legendas .srt. Você deixa selecionado também esta opção aqui marcada, ó. .srt. Se você quiser outro formato, você selecione. No meu caso, eu prefiro .srt aqui. E agora, só clicar aqui para salvar no local que você deseja. Vou clicar aqui. Vou colocar também na área de trabalho. E vai ficar da forma que eu coloquei, ó. Legendas .srt. Aí, ponto. .srt novamente. Está na área de trabalho e vou salvar. Pronto. Já salvei aqui o conteúdo. Abra agora aqui o DaVinci Resolve. E vou buscar essa legenda que está no meu computador. Está aqui, Elon. Vou adicionar aqui no DaVinci Resolve. Ela já foi adicionada, como você pode ver aqui. Já eu mostro para vocês aí, tá? Essa daqui, que nós acabamos de criar no formato .srt. Você pode subir para o seu vídeo lá no YouTube. E quiser editar também lá, você pode editar pelo YouTube. Se quiser, vai ter um vídeo na descrição que eu mostro como fazer isso. Venho, puxo ela aqui para a timeline. Vai ficar aqui em cima. Solta aqui, ó. Pô, e agora é só dar play aqui no seu vídeo. E vai aparecer as legendas. Em qualquer uma delas aqui, dessas partes da legenda que você precisar editar, fazer correção. Basta clicar sobre ela. Vai ficar selecionado aqui, ó. E aqui você pode corrigir. Digamos aqui, tá? Um N minúsculo. Você pretende que ele seja maiúsculo. Você coloca aqui um N maiúsculo. E é corrigido na mesma hora, tá? Vou deixar aqui minúsculo novamente. Aí você vai passando aqui o seu vídeo. E vai vendo aqui onde está a sua legenda. E aí você corrige. E se gostou da dica, deixa aquele like para apoiar o canal. Se ainda não é inscrito, clique no botão inscreva-se logo abaixo. Ative as notificações onde eu estou aqui ao sininho. Para que você receba mais postagem aqui do canal. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.